Olha, continuamos aqui em Curitiba, em companhia da Ford Center, com a nova Ecosport. Olha, o espaço interior desse carro. Tranquilamente, cinco pessoas andam confortavelmente. O carro ele é maior, é um outro carro, um carro mundial, um carro novo, tecnologia. Tem de sobra. Vai na Ford Center e peça o seu, a nova Ecosport. Vamos para a festa.